Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe a todos nós, ao mundo inteiro. Hoje eu vou mostrar para você milagres extraordinários, na verdade, chamar você a uma reflexão, uma alta análise, já que estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias, podemos dizer assim. Pelos sinais, pelas evidências, Jesus está voltando para resgatar a igreja e, infelizmente, muitos insistem no erro, na mentira, no engano, na idolatria, muitos insistem em bater de frente com a palavra de Deus, resistir a Deus. Quando deveríamos resistir ao diabo, não a Deus. Nós temos que estar inclinados aos pés do Senhor, prostrados aos pés do Senhor. É preciso pensar, refletir, medir, analisar, avaliar. Jesus disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Eu estou com a Bíblia aberta em João, no capítulo 3, onde um parlamentar, um príncipe, uma autoridade foi ter com Jesus de noite. Seu nome era Nicodemus. E diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e ele disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha só, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ninguém, quer dizer, nem o magistrado, nem o médico, nem o pastor ou apóstolo, nem o padre, nem um sacerdote, nem mágico, ninguém pode fazer. Milagre e exclusividade de Deus. Deus é o único que pode fazer milagres. Deus é o único que pode mudar vidas, transformar vidas, como eu e você temos visto nessa obra, nesse ministério. Isso não é obra de Valdemiro, de Francineia, ou de quem quer que seja. É obra exclusiva do Todo-Poderoso. E nós vamos mostrar nessa série o que Deus tem feito. A Bíblia é aberta. Eu quero pedir aos nossos diretores hoje que coloquem leprosos, pessoas feridas no corpo e na alma, angustiadas, desprezadas, pessoas sofridas, pessoas que gemeram muito na vida. alguns pensaram em dar cabo da própria vida, como foi o caso do João, lá de Paralpebas. E uma criança, ali em Santo Amaro, que a mãe estava desesperada, as feridas viraram buracos no corpo daquela criança. E nos últimos dias, nós vimos aí no último domingo também, pessoas que estavam muito aflitas, muito desesperadas. E Deus as tocou através da oração. Mas, apóstolo, eu concordo que ninguém pode fazer, se Deus não estiver com ele. mas o Senhor fala como se fosse o Senhor que fez. Não, claro que não. Eu falo para você entender que quando você persegue uma obra dessas, você está maldiçoando a sua vida, destruindo a sua vida, está batendo de frente com Deus. Quando você não se rende ao que você está vendo, você é rebelde. Não reconhece. Ou acontece através da sua vida também essas coisas. Ou a sua oração produz isso. Não é verdade? Então, a palavra é, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemus disse em Jesus. A pergunta é, você, através das suas orações, da sua fé, consegue produzir essas coisas? Você tem um ministério que mostra isso? As pessoas, tudo ao vivo. Vamos ver uma série de imagens impactantes. hoje, pessoas que eram leprosas, feridas, machucadas, aflitas, desenganadas, e que recobraram a saúde através de um abraço, de um cheiro, de uma intercessão, de uma oração. Jesus disse aos discípulos, relativo a um jovem possesso, que foi liberto, e acerta as castas, acerta os problemas espirituais ou demônios, que só podem ser expelidos ou expulsos através de jejum e oração. Através de um preparo, na verdade. Então, presta atenção nessas imagens e daqui a pouco eu volto com vocês, já volto orando também em seu favor. Meu copo d'água está aqui, coloca o seu aí também. Daqui a pouquinho nós vamos orar em nome de Jesus. Presta atenção. Chegou aqui um homem desesperado, desesperado, desesperado. E esse homem deixou a esposa lá no interior do Pará. e veio sem poder, sem ter condições, mas estava desesperado já. Já tinha ido em tudo que é médico. Eu falava para a bispa, assim, quando a gente tem uma alergiazinha, alguma coisa, um inseto, qualquer coisinha que pica, que dá uma feridinha, começa a coçar, você às vezes nem dorme. Quando eu vi aquele homem ferido, da cabeça aos pés, você vai ver agora. Se der para colocar no ar agora, eu agradeço, no ar para o povo ver, quando eu abracei ele. Olha lá. Olha o telão aí na sua frente, está aparecendo aí. Quem está vendo na televisão aí? Quem está vendo aí? Então olha bem, olha bem. Olha a camisa dele. Brasil, olha a camisa dele. Esse homem tinha coceiras. Esse homem estava desesperado. Eu queria deixar um pouquinho o áudio com desafio. Mostra o corpo dele. Levanta os braços. Põe, solta lá o áudio, por favor. Vou parar aqui para o povo ouvir. Olha lá no telão. Olha aí, Brasil. Olha isso aí. Registra isso. Grava isso. A imprensa. Eu quero que algum órgão da imprensa registre isso e mostre depois. Eu quero que seja registrado isso aqui agora. Registra isso. Tem cura isso? Tem cura? Não, tem cura. Não. Se o poder de Deus não estivesse aqui. eu quero que mostre isso. Um dia eles vão ter coragem de mostrar. Um dia eles vão ter. Até então eles só ficam procurando uma faga na igreja para mostrar. Mas um dia eles vão ter coragem de mostrar a verdade. Eu vou abraçar esse homem. E vocês vão ver quem é que está na minha vida. dá um abraço. É um abraço que eu dei legal. Pena que você não está ouvindo o que eu falei. Quem lembra do que eu falei no dia? Não tem jeito para o médico? Não tem jeito. Eu já procurei toda a medicina que tem no Brasil. Eu já procurei. E agora inclusive eu consultei com o médico que ele me cobrou cinco mil por vacina. E não tem jeito? Ele disse que não tem jeito. Só amenizado. Cinco mil por vacina. Não tem jeito. Não tem jeito. Você mora onde? No Pará. Você vai voltar aqui, não vai? Em nome de Jesus. Você vai voltar? Volto sim. Já foi em todo canto, em toda medicina. Tudo que é médico. São cinco anos de sofrimento. Levanta os braços. Mostra aqui. Olha aqui. Carne viva. Carne viva. Olha lá. Vocês vão ver que o Deus dessa obra é Deus. Vocês vão ver que o Deus dessa obra é Deus. Vocês vão ver. Vocês vão ver. O Deus dessa obra é Deus. Vocês vão ver isso. O mundo vai ver. Esse homem vai voltar aqui. Eu vou guardar essas imagens. Tem gente gravando do outro lado da imprensa. e na internet com certeza. Escuta isso, você que me acusa. Para eles não é vantagem. Esse pessoal que foi levantado por Satanás para denegrir a obra de Deus, isso aí não é vantagem para eles. Eles só querem destruir. Eles vieram para destruir. Eles não querem construir, porque tem muita gente gravando porque não acredita que vai acontecer. Tem muita gente gravando exatamente porque não acredita. mas quando eu mostrar esse homem liso, purificado, aí eles vão ficar anonimados. Eles não vão aparecer com as filhas dele, mas eu vou ter a minha para mostrar. Eu vou ter para mostrar para o mundo que o meu Deus é Deus. É Deus. Quem estava aqui? Eu falei, eu falei, a imprensa grava, mas eles não gravam. Até gravam, mas eu sei que eles não têm coragem de mostrar, mas eu profetizei. você, você Brasil, precisa saber que tem profeta neste país. Você precisa saber que tem profeta neste país. Tem profeta neste país. Esta nação tem profeta. E eu desafio o inferno. Segura lá. Quem gostaria de ver esse homem? Um dia você vai ver. Quem gostaria de ver hoje? Então, sobe com a sua esposa e tira a camisa para todo mundo ver que meu Deus é Deus. Veja que meu Deus é Deus. Brasil, neste lugar. Reconheça a camisa. Eu tirei e dei para ele. Tira a camisa, irmão, agora, vai. tira a camisa e veja que meu Deus é Deus. Tira a camisa e veja. Você é esposa dele? Sou. sofreu, né, filhinha, também? Cinco anos de sofrimento. Você via ele assim, doía o coração? Doía o coração. Ele não estava aguentando mais de tanto ver ele sofrer, ele gritar, chorar, de dor e coceira. Não estava mais suportando ele. Você me deu um abraço e deixou sangue no meu corpo. Agora me abraça. que este país saiba que há profeta nesta nação. veja por que tem profeta no Brasil neste país. Veja se há profeta. Veja. você sabe o quanto tempo tem isso? Aquilo que você está vendo ali, quem quiser passar a mão ali, aquilo ali são as marcas. São as marcas, só marca. Nem tocar na mão dá lisinho, lisinho, só as marcas, que daqui uns dias nem as marcas existirão mais. eu fiz questão que ele viesse com as marcas antes de desaparecerem para saber, para você ver que se trata da mesma pessoa. Grava no seu coração. Pode investir, pode ser bispo, pode ser televisão, pode ser o demônio e o inferno, mas o meu Deus é Deus e meu Deus vai mudar a sua história. Olha lá, olha o rosto desse homem, meu Deus. Mostra lá na televisão como é que estava antes estourando o rosto, todo dia estourando, não é verdade, filhinho? Verdade. Sofreu, né? Cinco anos sofrendo e o Deus que está na vida dele me curou, porque, irmãos, eu vou falar aqui uma coisa para a igreja e para o mundo, não deixa Satanás contaminar o coração de vocês, ajuda essa obra em nome de Jesus, porque tudo que você veio buscar neste dia e todos aqueles que estão em casa vão receber a cura hoje, em nome de Jesus, não deixe que Satanás contamine o seu coração, ajude esta obra, porque esta obra foi Deus que abriu esta obra e esta obra é do Senhor Deus e este profeta é um profeta de Deus, do mesmo tempo da Bíblia, o que está na Bíblia está nesta obra, porque esta obra foi Deus quem levantou e ninguém nunca de Satanás nenhum jamais vai fechar esta obra, porque esta obra é instituída por Deus e este homem é ungido de Deus e ele vai permanecer. Para de profetizar um pouquinho e fala, olha só, mostra aqui, você não dormia mais. Cinco anos, irmão, sem dormir, chorando, tinha noite, ficava até três meses sem dormir, só rolando, quando eu ia tomar banho, você não queira imaginar como era que eu ficava, eu ficava pulando desesperado, chorando, procurando um canto, estava começando a dar depressão, uma vez eu ia pegando meu carro e ia jogando debaixo de uma carreta, mas eu lembrei dos meus filhos, eu não podia ser destruído, que havia um Deus que ia me salvar, e esse Deus está aqui, nação, isto é para que o mundo seja que há um Deus, um Deus vivo e poderoso, vivo e poderoso. Vem cá, foi em tudo que é médico, foi em tudo que foi médico, aposto, e não tem cura, o médico só dizia que não tinha cura, só para amenizar, remédio era só para aliviar, só para aliviar, ele entrava no chuveiro, devia queimar aliviar dele. Ficava pulando dentro do quarto, de dor, dor, coçando, minha filha me abana que eu não aguento mais, eu ficava desesperada, pedindo para o Senhor me dar força, para mim ver aquele sofrimento ali, era difícil, seu apóstolo. Às vezes que eu entrava dentro do quarto, ele estava desesperado, eu descia a escada do meu quarto, correndo, para não ver o sofrimento, e entregando as mãos do Senhor, porque eu tinha certeza que o Senhor um dia ia curar, ia fazer assim. Como é que ele veio bater aqui, parar aqui? Assistiu lá, foi? Foi, nós já assistia. Televisão? Sim. Como é que chama a cidade? Parauapebas Pará. Você assistiu lá o programa? Apóstolo. Eu vivia no mundo da, no mundo da perdição, e quando foi um dia de madrugada, eu comecei a te assistir, e olhei na tua face e senti que existia um Deus na tua vida, e a partir daquele dia eu comecei a ofertar nesta obra. A partir daquele dia, nem crente eu era. Eu digo, no dia que essa igreja chegar aqui em Parauapeba, eu vou ser crente. E aí, lá o irmão Zé, um abraço para ele, ele foi lá com o pastor Júlio, lá de Marabá, que você... Abria a igreja. Abria a igreja, e foi aberta a igreja de Paraupebas. Paraupebas tem quantos habitantes? Hoje tem uns 250 mil habitantes. Puxa, grande, hein? Tem muita gente que sabe da sua história lá? Todo mundo sabe lá da minha história. Assiste esse programa, povo lá? Assiste esse programa. E eles sabem que Deus que Deus é contigo. E quem está nesta igreja está abençoado. Porque eu sofri, irmão, cinco anos e fui purificado e lavado no sangue de Cristo aqui nesta obra. E quando eu... Quanto tempo você... Pera aí um pouquinho. Tem... Gente, quem lembra? Quem estava aqui o dia que esse homem subiu aqui? Não, pera aí um pouquinho. Vem cá, filho. Escuta aí. Quantos dias tem que ele veio? 51 dias. Só que... Escuta isso aí. Depois que eu te dei o abraço aqui, quantos dias depois você estava purificado? Em nome de Jesus. Dez dias eu estava purificado. Desse jeito. Desse jeitinho aqui que vocês estão... Dez dias depois. Quem lembra da profecia do homem de Deus? É. Mostro antes e depois. Só as marcas onde tinha as feridas. Ó. E daqui a uns dias já não vai ter marca mais também. Eu fiz questão que viesse com as marcas pra você ver onde eram as feridas, ó. Ó lá, gente. O antes e o depois. É. Ali foi antes, ó. Ali foi antes, ó. Alguns que estão aqui estavam presentes. dez dias depois, esse homem estava purificado. Ó o rosto dele, gente. Ó o desespero que ele estava, ó. Eu fico imaginando esse homem vendo essas imagens, essa mulher. Isso aí deve ter afetado até o relacionamento deles. porque ninguém é... Porque ninguém é... Ninguém é de ferro. Não é verdade, filhinha? Eu fico pensando também se existe no mundo dinheiro pra pagar isso. Existe, filhinha? Não. Não. Existe. E ele disse pra senhora quanto foi que nós cobramos dele ou não? Não. Nada. Nada, nada, nada. Pagou alguma coisa aqui? Não. O senhor pagou alguma coisa? Graças a Deus, não. Eu falei pro senhor que o senhor tinha que vender a sua casa, o seu carro, o seu apartamento e sacrificar aqui pro senhor ser curado? Não. Não. Você nunca falou uma coisa. Porque o milagre é de graça. É de graça. O milagre é de graça. E é milagre de verdade, não é resenha, não. É milagre. Então, o milagre é de graça. Veja isso. Ele veio lá do Pará. Só as marcas, olha. Só as marcas. Olha lá a marca, olha. Olha só. Agora põe antes. Como é que estava antes? Olha lá o rosto dele, gente. Misericórdia. Não queira isso pra ninguém. Nem pro pior inimigo. Eu acho que nem pra quem odeia ele, ele deseja isso. Se alguém falar assim, eu te odeio, você deseja isso aí pra ele? Nunca. Nunca. Porque a palavra mais forte que tem na Bíblia é aquela. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Jamais eu terei o horário de desejar uma coisa dessa pra alguém. Sofreu demais, filho. Eu sofri demais, gente. Demais, demais. Mas o Deus dessa obra me encorou. Isto é o que importa. Porque Deus é maravilhoso e grandioso. Essa obra é importante? Essa obra, ela representa o Deus vivo. Eu sou o milagre de Deus. Pra mim, ela é tudo na minha vida. e que ela representa a palavra de Deus. e aquele que crê será liberto. Em nome de Jesus. que parecia impossível. Que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. mas Jesus mudou mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou o milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Amém. Amém. Preste atenção aqui. Você tem visto isso, não tem? Quem já tinha visto isso na televisão? Em outras pessoas? Quem nunca tinha visto assim pessoalmente? Quem lembra da profecia? Agora quantos o dia que eu profetizei isso num domingo de manhã há quase dois meses atrás dez dias depois e estava purificado. Eu falei você volta aqui. Você viu aí. Quem assistiu em casa quando eu profetizei isso? Quem estava assistindo na reunião? Ah, vocês estavam. Por isso que estão emocionados. Estavam assistindo em casa. É. É isso. O Brasil está vendo. O Brasil está chorando. Está chorando. Quem falou mal dessa obra está chorando também arrependido. Quem perseguiu essa obra e persegue só não é tocado se estiver endemoniado mesmo com o demônio no coração. Um ser humano que veio que está vendo aqui agora e não se arrepende de fazer mal contra essa obra porque o demônio está no coração dele e quem concorda comigo é só estando endemoniado mesmo para perseguir uma obra dessas só estando endemoniado mostra lá o homem que não dormia você toma banho tranquilo agora você não gosta de tomar banho brincadeira brincadeira filhinho você 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 ainda vai pescar comigo eu estou sabendo que você é pescador eu gosto de pescar você pegou quantos jaú lá falaram para mim eu peguei quatro jaú jaú é um peixão grande grandão pintado quinze é é mas tem alguém aqui que ganha de você você já sabe quem é olha lá a bispa você vê o tamanho do peixe que ela pegou você solta o seu jaú para criar vocês já viram já vamos lá pescar quero ver se ele pesca mesmo é muito forte gente lá no interior do Pará Pará é um estado lindo 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 Pará é cheio de água e de mata quem sabia disso é lindo eu e a bispa a gente vai sempre lá e esse sempre assim é na verdade duas vezes três vezes por ano pescar eles dizem que o Valdemiro e a bispa vivem uma vida de luxo é ou é aqui na igreja ou na beira do rio mas é por isso aí você acha que existe me perdoem os homens de Deus desse país você acha que tem muitos profetas que tem coragem de fazer o desafio que eu fiz ao vivo quando ele veio aqui tem? é a primeira vez que eu faço desafio é a segunda é a centésima e eu vou continuar fazendo porque o Deus da minha vida é Deus e o próximo desafio que eu faço é que o meu Deus vai mudar a vida dessa nação a história dessa nação veja isso é você viu esse homem estava derrotado cinco anos gemendo sem poder tomar banho gritando debaixo do chuveiro eu imagino se ele se ele deitasse assim sem camisa o lençol sujava? sujava não aguentava todo dia tinha que trocar o lençol a rede onde ele deitava as camisas dele tudo o sangue ficava eu vi tem jeito de mostrar a camisa que ele chegou como é que chegou a camisa dele aqui olha a camisa dele olha lá gente olha olha a camisa aí eu eu estava fazendo a reunião com essa aqui me dá aqui minha filha quem lembra da camisa quem lembra aí eu fui lá em cima tirei e falei leva pra ele botei uma camiseta e falei leva pra ele ele ficou esperando aqui embaixo aí você foi com ela pra casa? você chegou a vestir ela no mesmo dia? eu usei ela doze dias de noite sem lavar cruz credo meu Deus olha gente eu vou ter que falar assim agora porque Deus me lembre mostra aqui a camisa mostra a camisa essa que eu estava suada estava suada você usou quantos dias? doze dias dia e noite dormia com ela amanhecia com ela com dez dias meu corpo estava limpinho vê se ela tem alguma mancha porque na hora que eu vesti ela toda a coceira acabou e a pessoa foi secando do jeito que ele profetizou ou então quando ele fala é a voz de Deus é a voz de Deus falando na boca dele você viu isso? vim vim você não veio aquele dia? não vim não primeira vez hoje? primeira vez tá bonita a igreja? tá linda tá linda chega a arrepiar o povo de Deus é lindo né? é lindo o povo de Deus é bonito é lindo maravilhoso eu graças a Deus que eu virei povo de Deus que eu aí mesmo eu sendo feito todo mundo tem que aceitar porque o povo de Deus é bonito olha é muito forte isso não é gente? não tem coração que não seja tocado por isso quem concorda comigo? quem nunca tinha visto isso na sua vida assim de perto? nunca tinha visto quem vai dizer lá fora o que viu aqui dentro hoje? Jesus falou pro homem gadareno o egezareno o homem demoniado tá lá em Marcos 5 Lucas 8 ou 9 tá em Mateus também vê lá em Lucas filhinho vê lá em Lucas porque em Lucas diz que ele ficava aos pés do Senhor é tá nos três evangelhos mas no de Lucas 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 era médico quem sabia que Lucas era médico? é impressionante o evangelho de Lucas ele era médico mas ele não traz nada pra ele não puxa a glória pra ele não ele ele diz que o homem que fora curado dos demônios ficava aos pés do Senhor lá é vocês são uma benção na minha vida é são meus filhinhos também eu duvido que vai ter nesse mundo um pai que tenha mais filhos do que eu eu duvido eu ando na rua e você precisa de ver é porque o meu Deus é Deus quem é que concorda que essas coisas só se via na Bíblia um tempo atrás ele falou esse homem falou ele falou o Espírito Santo falou na boca dele é o que Deus faz nessa obra é muito forte coloca a camisa agora você já lavou né filhinha hein já lavei rapaz você é doido ficar 12 dias com essa camisa de dia e de noite ele ficava vestido a mulher passava a esposa passava perdendo assim você está bem amor não estava cheirando não a camisa não estava cheirosa estava cheirosa eu estava com seu cheirinho ainda uai uai eu sou cheirosa rapaz oi irmão que alegria irmão eu eu falei assim acha aquele homem lá porque o Espírito Santo falava comigo assim o dia que o senhor sabe quem está chorando estou até arrepiado sabe quem está chorando em casa agora minha sogra manda um abraço para ela dona Leia você fala a dona Leia minha sogra ela estava assistindo num domingo quando eu abracei ele aqui eu cheguei lá ela estava chorando ela é uma grande mulher de Deus ela tem um amor pelas pessoas que é uma coisa extraordinária e quando ela vê gente sofrendo ela sofre e ela estava chorando emocionada eu falei o que foi sogra ela falou aquele homem que eu vi lá eu nunca vi igual assim não ela falou eu até anotei aqui a data falei para que para o dia que ele voltar para ver quantos dias vai dar falei você está duvidando sogra falou de jeito nenhum mas ela anotou lá a data é e ela está assistindo lá agora ela está chorando tá não tem que não chore quem ama a vida chora quando vê isso só quem não gosta da vida por quê? porque a vida dele é preciosa a esposa da família eu imagino quantas almas vão se converter por causa desse milagre não é filhinha? em nome de Jesus muitas almas não é verdade? muitas muitas parabéns por ter acompanhado ele até aqui e eu vi você ontem sem óculos aí 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 eu falei uai aquele da televisão está um pouco diferente né estava estourando o rosto também não é filhinho? eu acho que batia um desespero quando começou a estourar você ficava imaginando ai meu Deus o rosto vai ficar igual as costas igual o peito igual a barriga a cabeça dele era igual aqui as costas estava só a filhinha dentro do cabelo? você não podia pentear cabelo não? não eu não podia pentear cabelo e minha cabeça era correr naquela água fedida e eu quero dizer para o mundo que quando a gente casa se torna uma só carne nunca teve uma noite que ela dormia separada de mim eu sempre dormia agarrada comigo e mancia toda melada de sangue e eu dizia minha filha não faça isso não ela disse eu estou fedendo ela disse tá não você está cheirosinho e me agarrava é mulher de Deus essa é de Deus é mulher de Deus parabéns filhinha puxa eu amo vocês dá a camisa dele filhinha você quer devolver ela? não ué quer não? não não é pra Deus e serviu direitinho acho que vou te dar mais algumas que eu tenho ali é bom? ó sua barriguinha está maior do que a minha rapaz você anda comendo muito pirão de pintado tucunaré jaú pirão você sabe fazer pirão? o dia que eu e a bispo a gente for lá pescar você vai fazer um pirão pra nós, tá? faço sim uma delícia o pirão, né? faço, é gostoso eu gosto do pirão da cabeça do peixe é você viu a camisa tá certo? sua barriguinha está maior do que a minha tá ou não tá? quem já viu na Bíblia Jesus purifica leproso quem já viu na Mundial Jesus purifica leproso você acaba de ver então fica de pé e glorifica o nome do Senhor tchau filhinho Tiago dá umas camisas umas camisas minhas pra ele camiseta, camisa tá feliz? estou muito feliz feliz que uma alegria tão grande de como eu nunca tive depois que eu conheci esse Deus todo poderoso Deus é tão maravilhoso irmãos aquela pessoa quando ele não tem Jesus na vida ele tem um vazio dentro dele é porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo e aquele que há imundiça o Espírito não habita nele é tchau filhinho ó o pirão hein mulher mulher de Deus abençoada parabéns filhinha parabéns que história linda é essa hein gente gente eu tô arrepiado gente eu tenho a impressão que Deus olhou assim pro meu coração e falou puxa o coração dele tá tão apertado tão triste deixou alegrar e mandou esse homem leproso naquele dia que subiu aqui ele é que tirou ele tava com a camisa na mão ensanguentada quem tava aqui pertinho dele quem quem veio passar aqui tava pertinho pra você é mais forte ainda você que tava aqui perto foi Deus foi Deus que mandou Deus falou eu vou mandar esse homem lá eu vou purificá-lo através da unção do meu servo pra ele pra ele saber que eu sou com ele pro povo desse país e deste mundo saber que eu sou com ele presta atenção no que eu vou mostrar eu tô arrepiado eu tô arrepiado olha no telão Brasil olha isso aqui filho mostra foca isso aqui foca isso aqui essa doença maldita foca isso aí olha essa criança olha essa criança Brasil fica de pé igreja olha isso fica de pé e veja o poder de Deus nessa obra dá uma olhada nesse bebê agora dá uma olhada na diferença agora veja veja o livramento Brasil agora veja o poder Senhor de Deus olha a mãe emocionada olha os olhinhos dela é mãe a senhora é a mãe dele? sou eu sou a mãe aposto quero ver quanto é estar quero ver quero ver pode me chamar de tudo que é nome não tem problema não pode me chamar vem cá filhinha que coisa linda vem a família que coisa linda que Jesus fez igreja diga comigo Jesus é maravilhoso é maravilhoso nosso Deus olha só a senhora é o que dele a senhora é parente? você viu? oh posso vocês viram esse bebê morrendo né morrendo e a gente não podia dar jeito mas meu Jesus pode você viu morrendo e não podia dar jeito mas meu Jesus pode dar jeito ah mas tem alguém que dá né filhinha eu conheço alguém que dá jeito enquanto eu viver eu vou estar mostrando para as pessoas que ele pode dar jeito agora eu não vou assinar acordo nenhum eu vou mostrar o poder de Deus eu estou ofendendo alguém em casa eu estou nada tem um monte de gente chorando em casa glorificando a Deus você não ofende eu estou denegrindo a criança pelo contrário essa criança deveria chamar poder de Deus agora milagre olha lá dá uma olhada igreja o que Deus fez olha como é que trocou a pele Deus trocou a pele da criança meu Deus trocou a pele dessa criança é meu Deus é isto me perdoe mas eu eu não tenho vergonha de chorar não imagina o que que essa mãe viveu imagina o que que essa família viveu né mamãe sofreu hein agoniada engustiada sofrendo chorando a gente nem dormia mais não tinha força de nada mas meu Jesus tem que Deus é maravilhoso é poderoso do céu acabou né filhinho sofrimento né acabou acabou graças a Deus sofreu muito filhinho sofreu ele foi desenganado eu sei o médico falou que não tinha cura que ia passar o remédio só para aliviar segura o microfone para a mamãe agora segura vai segura com as duas mãos segura aí ó eu falei eu falei para os médicos não tem mas para Jesus tem aposta a gente foi isolado no hospital ninguém entrava não deixava ninguém entrar o médico falou que não sabia nem o que era isso cada médico chegava falava que era uma doença diferente você comprou essa pele aonde essa nova aí foi Jesus que deu a coisa lisinha passa a mão quando você passa a mãozinha assim lisinho tudo novinho você se emociona sozinha vejo o poder de Deus apóstolo ele sofreu e eu sofri a junto ele já ele estava fedendo ele não aguentava ele gritava chorava chorava ele gritava não podia dava banho dava banho mas ele não aguentava não aguentava eu não sabia o que fazer eu corri desesperada na igreja eu pedi oração ao pastor o pastor disse leva no hospital ele orou e eu levei no hospital aí como é que está esperta você viu quem cumpriu no microfone em três dias três dias três dias três dias sumiu sumiu três dias igreja quem ouviu isso em três dias desapareceu igreja lepra em três dias não é homem olha lá por favor tira a janela deixa uma sóia e foca mais próximo como estava antes como estava depois eu quero uma só nele põe lá na foto põe na foto olha lá cadê a toalhinha ali nele cadê a toalhinha você toma benção está na outra foto olha só ah está no bracinho dele né olha lá a toalhinha você toma benção olha lá olha lá olha a toalhinha que levou lá no hospital olha essa criança parecia que tinha bicho do corpo né filhinha não é verdade parecia que tinha bicho estava apodrecendo o corpo parecia que tinha bicho é fedia após fedia podre podre após estava podre ficava largando aquela casca só o sangue só aquele sangue ele chorando chorando e a vovó chorando e a mamãe também eu não dormia mais não mas por que que a vovó chora hoje hoje está chorando por que alegria tem noção porque nós temos um Deus vivo em nossa vida apóstolo nós temos você apóstolo e a bicho nós temos um Deus vivo em nossa vida a igreja ela diz é o Deus que cuida de nós esse cuida ele cuida ah cuida ele cuida eu queria que botasse a foto da criança antes é claro que quando resolve tirar a foto quando lembra de tirar já está sarando por incrível que pareça aquela foto ali já estava já estava melhor já né aquilo ali aquilo ali tirou porque como a coisa é rápida tirou para poder dar tempo de mostrar porque é tão rápido que não dá nem tempo quando tirou essa foto já estava sarando agora foram três dias dá uma olhada lá vê se tem marca procure só uma marca no corpo dessa criança procura só a mão de Deus pode fazer isso vem cá filhão só a mão de Deus cadê a esposa que coisa que coisa que coisa linda é só Jesus ei mamãe feliz mamãe abençoada essa hora mamãe só a mão de Deus mesmo não adianta médico não adianta homem nenhum porque os próprios médicos devem ter ficado perturbados com isso sem saber o que fazer sem saber o que fazer sem saber o que fazer mandou a gente ir para casa leva ele para casa que a gente não sabe o que fazer não tem remédio a senhora apelou para o Deus dessa obra eu falei Senhor se o Senhor curar o meu filho eu vou lá em Santa Mara dá o meu testemunho o que Deus fez na vida dele estava difícil chegar até aqui por causa das minhas condições chegou preparou o dinheiro você guardou aquela foto lá gente dá uma olhada nisso aí que coisa o que uma mãe sente ao olhar para o filhinho vai dar bem no filho o filho desse jeito e gritando gente se fosse só uma ferida dessa só uma já era para preocupar quem concorda mas o corpo inteirinho agora como é que está Jesus trocou a pele Deus poderoso esse é o Deus da minha vida Brasil é o Deus da salvação parabéns é o senhor mesmo? é eu mesmo com a glória de Deus eu tem 15 dias já? ainda não não tem 15 dias não está vendo bispo? você não sabe das coisas eu vi esse homem ali eu vi ele ali peguei isso aqui falei vem cá não foi? acho que o povo estava orando não sei está aqui está suja está suja ainda aí eu passei a mão e entreguei para ele como foi? foi você estava doido para pedir um abraço não estava? tem um vídeo meu Deus do céu tira deixa o homem falar rapaz uxi qual é o seu nome filho? Gerson você tem um vídeo aí diretor? glória a Deus solta o vídeo lá ô bispo ô diretor tem vídeo ele vindo aqui filho? tem esse senhor aí ó aí estava chorando quem sabe dá uma olhada nesse homem aí ó vocês estão vendo mas você lembra disso aí quem lembra? quem viu isso aí? vai grava aí você que não gosta de mim grava aí ah gostei disso aí gostei isso aí é para abençoar todo mundo ó todo mundo todo mundo bispos pastoras olha só eu vivo grava isso eu vi esse homem triste só que foi muito recente isso me ungiu para te abençoar esse homem será curado agora ah eu falei isso ele está sofrendo ninguém ajuda ele ó ninguém conseguiu te ajudar filho? hein? não nem médico nem o médico sabe nem remédio remédio um monte um monte um monte nada pirada da minha cama antes? pirada da minha cama tem um monte de comprimido você veio de onde? de Mauá olha aqui ó todo dia você passa a toalhinha você vem mostrar aqui o que o Deus do Valdemiro faz ah mas você fica doido não fica você? você quer que agarrar um troquinho aí nas minhas custas no Youtube por que você não põe isso aí? até a menina que não gostava de mim agora foi curada de câncer solta aí diretor vai estava ruim o Amaral a gente foi no médico ninguém sabe né? dá uma olhada nesse homem aí ó vocês estão vendo isso? mostra de frente grava aí você que não gosta de mim grava aí quem não gosta de mim principalmente se tem um são na minha vida ele será curado é? estou desafiando o inferno é eita Deus estou vivo grava isso pode gravar e pode cobrar de mim não sou eu que curo não é Deus que curo mas pode cobrar de mim porque Deus pode tudo se Deus me ungiu para te abençoar esse homem será curado agora ele está sofrendo ninguém ajuda ele ninguém conseguiu te ajudar filha? hein? não nem médico nem o médico sabe nem remédio remédio um monte um monte um monte nada virada da minha cama antes? virada da minha cama tem um monte de comprimido você veio de onde? de Mauá olha aqui todo dia você passa a toalhinha você vem mostrar aqui o que Deus do Valdemiro faz tá bom? você tava muito triste né filho? bastante envergonhado sou vendedor de automóveis lido com o público eu sou vendedor de automóveis você tinha que aparecer daquele jeito? eu não fui e as pessoas ficavam olhando pra você? ficavam olhando e cheiravam mal cheiravam mal e as pessoas tinham medo de você? tinha medo eu olhava assustado meu Deus ô Jesus glória a Deus isso aí não tem preço Deus é na sua vida apóstolo glória a Deus glória a Deus vem correndo porque eu sei que muitos ficam torcendo pra a volta da gente pra não se cumprir aquilo que o senhor profetizou na vida da gente eu nunca sou de acompanhar muito o negócio da internet glória a Deus mas a sua palavra não cai no chão mas ele tá vendo que eu fui curado é pra isso eu sou assim eu sofri muito então aprendi a dizer eu sou de quem me quer se você me quer eu dou meu coração graça seu sapato lava sua roupa agora se você não me quer meu irmão cuida da sua vida eu cuido da minha você acha que eu tô errado? ah eu odeio o Valdemiro tá bom então vai cuidar da sua vida hoje eu vou dar um abraço diferente você tava com um cheiro forte você não tava? hoje você tá cheiroso tá? você botou um negocinho assim? eu já tava mas é o rosto que eu tô perdendo nem adiantava botar o perfume não adiantava não agora adianta eu não tô nem aí eu não tô nem aí eu passo a mão no rosto daquele jeito chego lá e pego no pedaço de frango e eu como domingo domingo pra segunda-feira só que eu esqueça né quando eu acordei na segunda-feira o travesseiro já tava todo estourou tudo bolha, sangue, tudo poder de Deus glória a Deus aleluia e eu falei se há um são eu falei isso aí filho falou se há um Deus na sua vida eu saia curado naquele dia e eu tomei a posse isso aí tava incomodando demais você demais após vergonha até em casa só que a coisa é muito recente tem aquelas marquinhas ali daqui a pouco vai tá lisinho lisinho eu creio vamos perguntar pra você você foi no Ivo Pitangui você conhece o Ivo Pitangui vou falar glória a Deus ah já morreu ah então eu perdi ó nesse caso aí é só a mão de Deus meu filho e é rápido você viu 15 dias quem tava aqui vocês estavam aqui tava é forte hein quem tava aqui igreja vem cá dar um abraço no apóstolo vem cá chorando há 15 dias e agora como é que tá olha só vai lá põe lá eita Deus meu Deus maravilhoso você pagou quanto aqui você pagou quanto paguei nada a fé do apóstolo juntando com a minha fé glória a Deus manda um abraço pra minha esposa também que ama muito o senhor glória a Deus ela tá onde? tá em casa e ela já não leva pra ela aqui fala trouxe a outra pra você essa aí você joga fora que tá sujo gago-se fora pelo amor de Deus toma uma limpinha aqui ó você tem capaz de saltar o tudo lá o trem isso que é gago-se fora não vai usar isso não hein olha o sorrisão dele que legal isso aí não tem preço não igreja meu Deus graças a Deus você viu o que Deus fez o que Deus está fazendo todos os dias são muitos os milagres as imagens e aqueles que resistem continuam resistindo continuam blasfemando murmurando acusando maltratando e o pior que alguns que já presenciaram alguns já foram testemunhos oculares você de repente é uma testemunha a distância você vê pelo vídeo embora a gente mostre ao vivo também mas e alguns que já estiveram conosco já presenciaram já viram tantas coisas se rebelaram e de alguma forma viraram adversários da obra onde vão parar esses que estiveram tão perto do poder de Deus que estiveram tão juntinhos da misericórdia da graça de Deus e agora por alguma razão que a gente desconhece se afastam se rebelam e passam a maltratar a obra de Deus alguns através de processos por causa da ganância enfim maltratam a obra batem do estante não reconhecendo a obra como vinda da parte de Deus quando você processa a igreja quando você maltrata de alguma forma a igreja a igreja não é do homem você acha que o homem pode produzir essas coisas não pode nenhum homem e não sou eu que estou dizendo é a palavra que diz ninguém pode fazer esses sinais que Deus faz e apresentamos através dessa obra só ele mesmo se Deus não estiver com alguém ele não produz isso então eu e você podemos testemunhar ver a grandeza e o poder de Deus tá bom? vamos falar com Deus Pai querido e maravilhoso Deus Senhor dos Exércitos eu apresento vidas aflitas preocupadas necessitadas algumas doentes num estado muito avançado de depressão de câncer de um vírus que a ciência não combate ainda nem vacina de repente algum órgão falido infeccionado meu Deus pessoas que estão com bactérias resistentes aos antibióticos pessoas que estão gemendo de dores nesse momento eu peço manda lá o teu poder manda um anjo pra curar pra remover essa dor maldita esse espírito de morte também abençoa famílias inteiras na vida sentimental conjugal familiar na harmonia do lar na paz no amor e abra portas na vida financeira principalmente na vida dos dizimistas e dos sete mil que não se dobram abra janelas nos céus e derrama bênçãos semelhentos consagra esta água e quem beber receba a vida em nome do Pai e do Espírito Santo amém graças a Deus beba da água abençoada em nome de Jesus Deus Deus tocou na sua vida agora eu queria convidar você a fazer parte do grande propósito da arca você liga agora de onde você estiver e você pede a arca não é vendida a arca mas pra todos todos que pediram vão receber a arca todos tá e nós convidamos você a fazer uma oferta voluntária generosa abençoada na obra salvando a obra de Deus que está vivendo uma fase muito difícil muito difícil são muitas lutas muitos processos muita perseguição e fraudulentos e pessoas que querem extorquir que querem roubar a obra de Deus destruir a obra de Deus e algumas investidas de autoridade pessoas que usam de trato de influência de corrupção todo tipo de artifício eu peço a Deus que defenda essa obra e que mostre o poder e a grandeza contra aqueles que se levantam contra essa obra mas você que está a favor da obra que vai honrar que vai abençoar que Deus te abençoe e multiplique na sua vida faça isso peça a sua arca e ajude se mistério semeio na obra de Deus tá bom Deus abençoe fiquem com Deus inscreva-se no canal aposta no domínio oficial deixe o seu like o seu joinha vamos multiplicar o canal e nós voltamos a qualquer momento com você em nome de Jesus um beijo no coração no domínio oficial no domínio oficial não domínio oficial não domínio oficial não domínio oficial